A Diminuição da Qualidade do Esperma do Homem Cabo Verdeano Não sabe mais um bocadinho sobre esse caso São os dados compilados nos últimos 3 anos e o percurso de 10 anos no laboratório a confirmarem que o esperma do Cabo Verdeano está a diminuir de qualidade Como não se sempre riva de coisas novas, sim a pedir, não se riva de aquela notícia de coisas fresco, portanto não tem nem lhe conosco no estúdio Gilson Rarubaca, técnico de laboratório clínico e expert de esperma Boa noite senhor Rarubaca Obrigado, obrigado por esse convite e é um prazer sair ali para partilhar factos para partilhar verdade, para partilhar ciência Para Dubaca, falamos ali, como que surge aquela ideia? O poder falamos sempre me teve interesse para aquela área ali Investigação científica? Não, não, esperma mesmo Olha, a mim foi sempre algo que tocando dentro do meu interesse Então esse turul é um alerta para todo o povo é um alerta para Cabo Verdeano é um alerta principalmente para nós homens Como que foi processo de trabalho de campo? Como que foi recolha? Sim, para analisar o espermograma tem parâmetros técnicos e específicos científicos que não tem que estar seguindo para não poder estudar ele laboratorialmente E recolha onde que os dados, os métodos que usa é de Dr. Haverlock Elvis que inventaram em 1828 Portanto, mas é difícil ser uma convenção de Cabo Verdeano naquele punhado a coçar ele me pastura o sério mas não se li, não se crê, jura não se crê, não se crê, não se crê, não se crê, não se crê não se crê, não se crê, não se crê Sim, muito que aquele análise foi feito no laboratório Que essa mostra está a ser encaminhada para o laboratório Sob maior proteção de higienização e protocolo a ser estudado com tecnologia de ponta Para ter que as conclusões que não trouxeram É que é um coisa à toa Não, é coisa estudada O problema de Cabo Verdeano é que ali o que a polha fosse em um estudo sério que este é o começo da fala este é o começo da foi-vírio, está abrindo a colha este é o começo do curso Em termos de elevatório, não usa aquele método experimental Não era uma linguagem, não é isso que a conselho Portanto, não se sim Na 20 mil amostra, não pode falar que esses 15 mil tem um mau tempo Falando para morrer E foi a partir daí que não trouxe a nossa conclusão e o nosso estudo tem dado fruto para morrer Sabe-se cada vez mais rapaz cada vez, principalmente não é os homens, que eles serão que crê duas espermas para teste Cabe-se que é o valor de referência de um bom esperma? Para um bom esperma, aquele sal tem que ser no bom ponto É que a polícia está alta, nem muito baixa Não é um exemplo prático da flor Pensa num bananinha bem temperado Mancara com o sal Torre-se-se na guia-guia-la-ponta-cabe-se-ra Na zona Ou uma total de presunto Não tem referência altíssima Que ele não tem referência, menos é fraca E realmente, aquele que não tem constatado O povo Cabo Verdeano, homens, realmente tem esperma fraca Que é a situação ali, digamos, caminho que você se toma Pôr e causa a infertilidade enorme Exato Para uma mulher Cabo Verdeano, é com cheiro para um coelho É fã de bom tempo É fã de bom piteu Portanto, um esperma sem bom tempo Categorário nenhum E logo menos sexo com o homem E é por isso que não se estou hoje Aumento de casos de abona ali na Cala Verde É uma constatação que não fosse também Outros tudo A parte, esperma tudo fraco Outro que tem força panara para outro de mulher Ele se tapara na caminha e toma uma cerveja Imagina, um exame que me ensinou Espera muito, se é mais chaguário Que força de vindo escuro Na dor litoral Pensa É que é à toa Uau Conclusões mesmo reveladoras Obrigado, senhor Redubaca Para o testemunho poderoso Ministro Conclusões reveladoras De um estilo de vida Que me estimula urgente Algo preocupante Que se atabala no Cabo Verde Tanto o homem como o mujer Vou cabelinar a Isidroia Ramos Nunca que eu fosse tanto sentido Que ele foi um flash news Dilatar a news Amém, jornalista Obrigado e até a próxima Música 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 Música